Bom dia, amigos que acompanham o Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje também para resolver mais uma questão de exame de suficiência. Porém, antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Meu contato no Facebook aí é contabilidadeTV, facebook.com.br contabilidadeTV e o e-mail é contabilidadeTV.com. Pode estar adicionando no Facebook, pode estar mandando e-mail, galera. Bom, hoje vamos estar resolvendo aí a prova de bacharel. Prova número 2 aí, né, do ano de 2012. Questão número 32. O assunto é matemática financeira. Vamos resolver lá juntos. O investidor aplicou a quantia de R$ 150 mil em um título de renda fixa resgatável no final do prazo de 12 meses. A taxa de juros composta, né, presta atenção aqui, é juros compostos, aplicada ao título é 4% ao mês. O valor de resgate do título no final do 12º mês é... Aí aqui, né, tem 4 alternativas, a gente tem que estar controlando a alternativa correta. O valor de resgate do título no final do 12º mês, a taxa de juros compostos. Está facilitando a resolução aí? Eu pus aqui no Excel o enunciado do lado esquerdo e do lado direito a gente vai estar resolvendo a questão. Peço que vocês aumentem a resolução do vídeo do YouTube para poder estar enxergando melhor. A fórmula que a gente tem que estar conhecendo aqui é a do montante, né, que o montante é igual ao C, né, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, tudo isso sobre a potência de N, onde o M é montante, o C significa capital, né, que é o dinheiro, o I é a taxa e o N é o número de períodos. Conhecendo a fórmula, vamos aplicá-la aqui. A primeira informação que a gente tem que estar extraindo aqui é o C de capital, né. Quanto que é o nosso capital? O capital é 150 mil reais, né, que é a quantia em dinheiro. Então, aplicamos 150 mil reais. O nosso número de períodos, ele é 12 meses, né. Ele fala aqui, né, que o título de renda fixa é resgatável no final do prazo de 12 meses. Então, o nosso N, que é o período, é 12 meses. E a nossa taxa, ela vai ser de 4% ao mês, né, que ele fala que a taxa de uso composto aplicada ao título é 4% ao mês. Então, 4% mês. Agora, vamos estar aplicando aqui a fórmula do montante. Porém, na hora de aplicar a fórmula do montante, a gente não pode estar aplicando aqui com porcentagem. A gente tem que estar aplicando ele em número decimal, a taxa. A gente tem que estar convertendo ela para número decimal. Como que a gente faz isso? A gente pega aí o 4, né, e divide por 100. Chegamos aí a 0,04. 0,04 é a mesma coisa de 4% ao mês, né. Porém, aqui está escrito de forma decimal e aqui está escrito de forma de porcentagem. A gente vai estar usando essa informação aqui. Então, guarde aí. O montante é igual a... O montante é igual ao capital, que é 150 mil reais, vezes, né, abre parênteses, 1, que é o da fórmula, mais o I, nosso I é 0,04, né, que é o 4% ao mês. Fecha parênteses. Tudo isso elevado à potência de N, que é 12 meses. Sendo assim, dá aqui 240 mil, 154. 250 mil, 144,83, né. Portanto, tem que abrir a letra B de bola. Pode ver que bate a resposta. Ah, não, mas está 83,28. Não, é questão de arredondar a casa aí, né. Vamos colocar com duas casas aqui. Que o Excel coloca com quatro, a gente vai colocar com duas. Você vê que a resposta dá certinho aí, né. 240 mil, 154,83. Bate certinho com B de bola. Se for alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail aí. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que adicione o Facebook, clique no joinha aí, se inscrevam no canal, e aproveite o melhor que a gente tem para oferecer aqui. Muito obrigado e até a próxima. O César da Caia de Contador. Um abraço. Valeu. E aí